Maricota E tem, tem uma moreninha E tem uma marrom Tem uma loura sofisticadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me encontro com as garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando chega o domingo Vou correndo pro Leblon Chego na praia, te pum com as meninas Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Tem, 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 tem uma moreninha E tem uma marrom Tem uma loura sofisticadinha Chega a ser aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquite, marion Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Quando eu me encontro com as garotas do Leblon Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo bom, aquilo bom Chega a ser aquilo, aquilo bom Chega a ser aquele, aquele do mundo Chega a ser aquele, aquele do mundo